Salve, salve, salve galera da geral, eu vou pedir para você fazer uma tabelinha, um golaço aqui comigo ó, vai lá, mete o like, mete o like, faz um golaço aí com a gente, ah, se inscreva em nosso canal e adicione o sininho, assim poderemos contar cada vez mais a história do verdadeiro futebol brasileiro e nossos craques, é lógico. Salve galera do Museu da Pelada, galera da geral, de toda a cidade de São Vicente, vou começar aqui ó, Juaristo, só isso ó, beleza Jair, um abraço, recebendo a gente que recanto o nenê, fala nenê. Se você é em Chirumelas receber esse grande ídolo aqui com a gente, hoje vai experimentar o torresmo de roubo, que é o mais conhecido, nosso amigo e parceiro sempre nos apoiando. O Zé Luiz, cara, o Zé Luiz é que nosso amigo do Museu da Pelada aqui em Santos, em São Vicente, Baixada Santista, enfim, vai estar sempre colaborando com a gente. Zé, muito obrigado pela recepção. Eu que agradeço, é uma satisfação, uma honra, entendeu? Estar aqui com o Jair, com o nenê, com a equipe do Museu da Pelada, que eu virei fã também, está trabalhando maravilhoso, de excelência, não é à toa que está fazendo muito sucesso nas redes sociais, tem crescido cada vez mais, cada vez mais fãs, participando do Museu da Pelada, acompanhando as matérias de grandes ídolos do futebol, craques que fizeram a história do futebol, romântico futebol brasileiro, futebol que realmente é o quinta campeão mundial. Juari, sem Chirumelas. Juari, você nasceu, você é aqui de São Vicente, da Baixada Santista, ou você é de outra Baixada? Não, não, sou de outra Baixada, sou da Baixada Fluminense, sou de Éden, São João de Meritim, graças a Deus. E ali que você começou? Ah, ali que a gente começou a dar os primeiros chutes, nunca imaginamos, porque a gente ia dar chutes longos, mas ali que nós começamos, no Éden, no Pavonense, no Colégio Fluminense jogando futebol do Salão. Então ali foi que nos despertamos para esse mundo maravilhoso do futebol. Por que você chegou no Santos? Ah, a história é complicada. Essa história é legal, é complicada, mas é boa, é linda essa história. Meu pai me largou sentado lá no poste, lá em frente à Vila Belmiro, lá em frente à bilheteria. E até hoje, não voltei mais para casa. Conhecei que tudo começou, ele falou, ah, vamos lá, vamos até ali que eu vou te levar em volta redonda. Mas a volta redonda dele era a Estação da Luz. Eu nunca vi um negócio desse. Ele me largou lá e assim foi. Então meu pai, eu não queria. Eu tinha, porque aconteceu comigo uma situação diferente. Diferente por quê? Porque eu estava fazendo um período de teste no Fluminense. Essa história também é meio complicada. E naquela época, não deixaram eu entrar pelo portão da frente, porque eu tinha que entrar pelo portão de trás. Aí, porque só entrava sócio e branco, entendeu? Aí eu falei, não joga mais bola. Aí meu pai me surpreendeu com essa situação. E eu fiquei lá esperando o velho. Uma hora depois, uns 40 minutos depois, passou o falecido Gaia, que era o coordenador das categorias básicas. Aí ele passa a me ver. Naquela época, não tinha esses problemas que tem hoje, né? Naquela época, ele chegou para mim e falou assim, ô neguinho, o que você está fazendo aí? Eu falei, é, eu estou esperando o meu pai, que meu pai mandou esperar ele aqui. Ele falou, teu pai, teu pai essa hora já está no ônibus para o Rio de Janeiro. Falei, ah, você está brincando, meu pai, sobe que tu vai ficar aí. Aí começou a minha aventura no Santos. Assim começou a minha aventura. Você chegou no Santos? Fondo Aldo, essa esfera toda? Não, quando eu cheguei, eles estavam lá, jogavam tudo, lembra? Quando eu vi Fondo Aldo, quando eu vi esses caras, foi uma coisa inacreditável, né, galera? Você era um cara que praticamente, você era um cara que viu o Santos. Eu, patrocinante, eu vi o Santos através do Canal 100. Porque no Rio, antes do cinema, eu apresentava muito o Canal 100. E eu vi esses caras no Canal 100. E quando eu vi esses caras aí na Vila Dom, eu falei, caramba, negócio aí. E no dia que eu cheguei, estava o falecido Tim. Era o treinador, estava tomando café no bar. E aí você começa aquela coisa, aí o Santos vai ligar o Santos, tu liga o nome, né? E quando fala em Santos, tem que falar nele, não adianta. Tem que falar nele, vou falar nele, feliz aniversário aí. Que Deus te abençoe, já está em casa, estou muito contente. Beijo no coração. Tu merece as melhores coisas do mundo. Quando tu liga nele, quando tu vê o cara pela primeira vez, né, meu pai? Treme, tu desmaia. Do lado do cara ali, tu vê aquele... Monstro. Que tu só vê no cinema. Opa, assim. Aí foi indo, né? Vida graças a Deus que não estivesse indo. Aí voltou o primeiro Eterno, Meninos da Vila, né? Aí começou essa história. Mas eu digo sempre uma coisa, gente. As pessoas acham que a gente fala isso pela demagogia, fala isso pelo... Não, eu acho que o Santos, antes de nós, já tinha meninos. Antes de nós, o Santos sempre foi um criador de meninos da vida. Porque os primeiros que passavam nesse mesmo grupo de Edu, de Pelé, de Pepe, de Coutinho. Então, essa gente toda foi criada dentro da Vila Belmeia. Tem uma ligação muito grande com esse grupo. Então, eu acho que nós fomos uma sequência desses meninos. Não é que nós fomos os primeiros, acho que eles foram os primeiros que viram vocês. Bom, Zé, cadê o Zé? Vem cá, Zé. Agora é só ver, me ajuda aí, fala um pouco da carreira desse garoto aqui. Boa tarde do Museu do Apelar, do Sérgio, dos seguidores da página. Boa tarde para vocês aqui. Boa tarde para o craque, artiveiro Azarabi. Ídolo de uma nação Santista inteira. É... Se for falar o que tem para dizer desse cara aqui, cara. A gente vai passar aqui três dias contando história aqui, as proezas dele. É um ídolo, é um ídolo que a nação Santista tem muito carinho, muito amor, muita gratidão. Porque representou a camisa com poucos, né? Um cara que fechou a camisa, foi campeão, fez muitos, mas muitos gols. Vocês podem conferir aí nas redes sociais, no YouTube. É até demorado ver os gols dele. E depois seguiu uma carreira brilhante na Europa. Só vou citar dois gigantes da Europa que ele jogou, né? A Inter de Milão. E depois o Futebol Clube do Corpo, onde ele tem um feito, que eu falo mesmo, com o maior prazer do mundo, sabe? Como fã, como torcedor de Santos. É um feito que poucos jogadores têm. Você não só ser campeão da Liga dos Campeões, né? Mas fazer um gol na final. E esse é um feito que muitos jogadores famosos, assim como ele, não tem. Entendeu? Então, não tem palavras, assim, pra falar tanto do Juarinho. Porque senão, como é disso, a gente vai ficar horas e dias aqui. Pra você, Delcina, não se esqueça de fazer o que você aprendeu. Desceu na esquerda, cruzou pra Juarinho. Fogo no Maranhão do Guarda, devolva o dia do gol. E que gol! E pelo Santos, títulos aqui no Futebol Brasileiro. Mas por onde você perambulou aqui no Futebol Brasileiro? Aí a impressão já não tem que ver. Fazer um... Vamos embora, depois você vai. Ah, é, tá bom. Tá bom. Eu tive prazer, cara. Digo mesmo. Eu agradeço a Deus, cara. Porque eu nunca imaginei. Se eu falar pra vocês que eu imaginei que um dia a minha carreira ia ser tão vitoriosa, ia ser assim, tão estupenda, com essas alegrias todas que Deus me deu, cara. Tô mentindo. Porque o meu sonho sempre foi, era jogar num time do Rio de Janeiro. Mas não no Flamengo, no Vasco, não. Eu queria jogar num time do Rio de Janeiro. Não queria ser Olaria, no São Paulo. Não tinha problema. Estava no meu canto do Rio, que sou de Niterói. No canto do Niterói. Eu não tenho uma doerra. Eu nunca tive bom sucesso. Eu nunca tive Olaria, que era até mais perto de casa do que todos os outros. Então, eu nunca tive esse sonho de chegar a jogar no Santos Futebol Clube. Eu, quando cheguei no Favonense, já tava feliz de jogar no Favonense. Não tinha realizado o sonho, mas tava feliz de jogar no Favonense. Aí, quando surgiu essa oportunidade de vir pro Santos, eu vim pro Santos. E o Santos foi um trampolim. O Santos foi uma coisa na minha carreira. É um legado que eu levo até hoje. É uma coisa que na minha vida, ela é resumida, futebolisticamente falando. Antes e depois do Santos. E o durante. Então, são muitas coisas diferentes. Porque quando eu cheguei com 14 anos, saí depois com 20. Cheguei com 14 e saí com 20. Voltei com 29. Então, praticamente, saí com 20 e voltei com quase 10 anos fora. Então, tem uma ligação muito grande. E eu no Santos, cara, o Santos, Deus foi tão bom comigo. Que eu no Santos, todos os campeonatos que eu disputei pelo Santos, eu ganhei. Eu só não consegui ganhar no Santos, Libertadores, porque eu fui embora. Não consegui ganhar o Brasileiro também, porque eu fui embora. O resto, o resto eu ganhei tudo. Quando nós fomos campeões infantis e juvenil, eu tinha 15 anos. E era o primeiro campeonato. Eu vim para o Santos para fazer uma avaliação. Eu tinha que ficar uma semana fazendo a avaliação. Com dois dias, o seu falecido Olavo me chamou e falou assim para mim. Ô, Neguinho, qual é o telefone da tua casa? Porque naquela época eu não tinha celular, não tinha nada disso. Eu falei, o telefone lá de casa é 021, blá, blá, blá. Aí ele falou, legal. Qual é a hora eu pego o teu pai em casa? Eu falei, meu pai, você vai achar ele lá depois das 7 da noite. Eu disse, por quê? Não tinha interesse, quero falar com ele. Ele falou, tá bom. Aí ele golei em casa, começou com o velho e tá bom. Fiquei no clube. Aí disputamos o primeiro campeonato infantil e juvenil, que era o campeonato do Santista. Fomos campeões daquele ano. Fizemos, tivemos o melhor ataque, o ataque mais goleador do campeonato. Fizemos mais de 100 gols. Fui o artilheiro. Ah, o ataque era bom demais. Betinho, Toninho Vieira. Não, Betinho, eu, Célio, Toninho Vieira e Catarina. Vicente e Catarina. Era um ataque extraordinário. Fazia gol de tudo quanto era jeito. Catarina chutava que nem um cavalo. Ele chutava, os caras soltavam. Eu acho que Catarina era gato naquela época. Mas tá tudo bem. Eu acho, eu acho. Nunca mais eu vi o Catarina. Claudinho. Então, era um ataque com Paulinho no gol, Benito. Era um time... Quase todos. A coisa era tão linda essa que quase todos chegaram ao profissional. Aquele elenco todinho chegou ao profissional. Então, aí subimos juvenil B. Não fomos campeões, fomos ser campeões no juvenil A. E eu joguei muito pouco no juvenil A. Porque em 17, 17 para 18 anos, eu já estava no profissional. Você lembra do primeiro jogo? Ah, o primeiro jogo que eu fiz no profissional foi com o falecido do Batão. Era um treinador aqui na Vila Belmiro contra o 15 de Jaú. Aí depois eu entrei, fiz um jogo que eu entrei... Já era com o senhor do Zé Duarte, falecido do Zé Duarte também. E esse jogo na gama de 1 a 0 eu fiz um gol. Então, ainda ali foi que começou a tolerar. Então, no Santos, seus títulos? Ah, o Santos é que sou campeão infantil de juvenil, campeão juvenil B. Campeão paulista em 78, né? Que foi terminar lá em 79. Aquele que o Clodoaldo passou mal? Foi, foi. Foi isso aí. Esse jogo aí foi um jogo... Sabe, tem uma história aí. Esse jogo tem uma história. Essa coisa do Clodoaldo tem uma história que muita gente não sabe. Todo mundo viu lá do que aconteceu com o Clodoaldo. Mas ninguém viu o que aconteceu antes com o Clodoaldo. E o que que aconteceu antes? Nós perderam esse jogo, o senhor não falha a memória. Ou empateu um a um. Coisa assim. E o falecido Morgado, que é o juiz, deu um pênalti. Que não era pênalti. A falta foi fora da área. Ele deu um pênalti. Aí o que que acontece? O Clodoaldo conversando com ele dizia... Mas seu Morgado, a área tá aqui. A bola pra falta foi ali. Não, não. Foi dentro da área aqui. Não sei o que. Eu vou te expulsar aqui. Aí o Clodoaldo perdeu a cabeça. Nós tentamos segurar ele. Ele perdeu a cabeça. Teve um ataque, realmente, com o nosso maior. Uma coisa incrível. E ali mexeu muito com a gente. Nós, nós novos. Porque às vezes tem certas situações no campo, gente. Que só quem tá, quem tá vivendo é que sabe. E nós, nós, sempre tivemos um carinho muito grande pelo Clodoaldo. Eu, particularmente, achei o Clodoaldo um baita de um capitão. Um cara sensacional. Um amigo. E o que que acontece? Quando nós vimos aquilo com o Clodoaldo, Pô, aí caiu a ficha. Sabe como é que caiu a ficha? Da importância do clube pra certos jogadores. A importância do Santos pra certos jogadores. Então nós vamos pra pensar, Pô, Clodoaldo é tricampeão do mundo. Não é qualquer um. Ele é tricampeão do mundo. Pô, reage assim, desse jeito. Num jogo. Defendendo o clube. Pô, nós que começamos aqui não somos nada, cara. Temos que abraçar isso aqui. Seguir, pegar isso como exemplo. E foi o que aconteceu. Toda essa atitude do Clodoaldo, Que muita gente criticou sem saber o porquê. Que o Vorgado falou um montão de coisa pra ele. Falou coisas que não deveriam ter falado mesmo. Ele perdeu a cabeça. Perdeu. Mas perdeu a cabeça porque se sentiu prejudicado naquela altura. E aquilo ali pra nós foi uma alavanca. Foi uma alavanca pra puxar o título. Pra puxar o título. Pra puxar o título e pra gente se conscientizar da importância que é jogar no Santos pro Clube. Maravilha. Carreira Internacional, pra terminar. Porque senão eu não vou ficar aqui. É o museu que é um orgulho danado. Vou voltar. Carreira Internacional, maior pincelada pra nós. Carreira Internacional, pô. Saí daqui com 20 anos. Fui pro México. O México pra mim foi interessante. Joguei lá com gente extraordinária. Nenê Beramindo, Eusébio, Nilson Dias, Tadeu. Você jogou com Eusébio? Eusébio. Não, não é Eusébio. Ah, bom. É Eusébio que... Não, mas eu conheci a Eusébio por outra vez também, não pô. Mas Eusébio que chegou aqui no Santos, falecido Eusébio. Foi de lá com 20 anos. 21 anos no Avelino. Fiquei dois anos no Avelino. Onde tivemos dois anos extraordinários. Passei um momento muito difícil na minha vida. Dois momentos marcantes na minha vida no Avelino. Que foi o terremoto de 1980. E a minha contusão de 1981. Que me deixou um pouco... Que me tirou. Inclusive na Seleção Brasileira de 82. No Jal de 82. Então essa conclusão realmente mexeu comigo. Hoje dali eu fiquei... Fui pra Inter de Milão. Fiquei três anos ligado a Inter de Milão. Na Inter de Estocológico, no Patrimonês. E depois pro Porto. No Porto fiquei quatro anos. Quatro anos, maravilhoso. No Porto... Rapaz, o Porto... É que nem o Santos. O Santos, Avelino e Porto tem uma coisa na minha vida que eu não posso negar. O Porto me deu... Fostibolisticamente falando. Tudo aquilo que eu podia imaginar. Eu no Porto, eu fui campeão da Trips. Eu fui campeão português. Campeão da Supertaça Europeia. Campeão da... Mundial. E campeão da Taça... Continental. Continental, Supertaça Europeia. E a Copa dos Campeões. Então... Supertaça Portuguesa. Taça de Portugal. Bicampeão português. Enfim, o Porto me deu coisas extraordinárias. Eu tenho um carinho muito grande por esses clubes. Santos, Avelino e Porto são os clubes que eu mais amo. Peraí, quem tá aqui? Grande problema? Sérgio! Pô, rapaz! Ei! Pô, tua voz caiu, né, cara? Sinto muito, Sérgio! Sinto muito! Pô, legal! Pô, legal! Acabamos de falar disso agora, cara. Foi uma das coisas que vai marcar a minha vida na Europa foi essa, né? O terreno... A nossa terra, eu tô devendo, eu tenho que ir aí. Faz mais de uns 20 anos que eu não vou. Quem viu, viu. Quem não viu, não vai ver mais. Vai ter que ir na internet lá pra procurar. Aê, meu chefe! Sérgio! Gente, ó. Aqui, ó. Sérgio Pugnesi. Sérgio! Pode falar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Zé Luiz também tá aqui. Quando vocês quiserem. É só falar, Juari, amanhã. Eu arrumo uma linha lá, dá rapidinho e vou. Não tem problema. Tá fechado, Sérgio. Boa pra... Gente, é impressionante. Valeu, Sérgio. Tá aqui o Sérgio. Olha, tem a gente aqui nesse bate-papo. Valeu, Sérgio! Vamos continuar aqui. Juari, é aí fechando a carreira internacional. Então, quer dizer, o Porto me deu tudo, né, cara? O Porto me deu. Mas eu tive experiências agradáveis. Quando eu estive no México, foi uma experiência maravilhosa. Joguei pelo Oscar. Cremonese. O Avelino... Não posso nem falar. Foram dois anos sem ordenado. O Avelino eu aprendi uma coisa muito importante na minha vida. O Avelino... Quando eu tive um problema de terremoto, o Avelino me fez crescer como homem. Agradeço a Deus pela carreira que o senhor me viu. Agradeço a Deus. E o Porto foi o topo? O Porto foi o topo. O Porto. E pra quando eu cheguei no Porto, eu não esperava, não. Já cheguei jogando e tudo mais. O time do Porto era bom demais. O time do Porto era um time extraordinário. Era um grupo. Tinha um grupo. O Porto me fez relembrar o grupo de 78. Pela união. Pelo respeito mútuo que existia entre nós, entre os jogadores. Então era difícil. Você nunca via um criticar o outro. Pelo contrário. Era sempre um defender um companheiro. Antes o companheiro não estava bem. Era um buscar um companheiro em casa que chegava atrasado no treino. Que faltava. Então o Porto era isso. O Porto era uma família. Como nós montamos em 78. Como nós éramos em 78 os novos com os mais velhos. Isso aconteceu no Porto. Acho que o sucesso do Porto era isso. Agora você chegava assim o zagueirão e olhava. Você disse o que? Eu não fico? Eu não fico, eu não fico, eu não fico. Eu fico, eu fico. Eu fico, eu fico. Eu fico, eu fico. Eu fico. Eu fico. Eu fico. Eu fico. Eu fico. Eles falavam pra mim. Sai daqui baixinho. Sai daqui tu vai dar no teu bem. Pô você vai dar se você achar. Se você não achar, você não dá. Então você vai ter que procurar. Maravilha. Mas a Fáguia era bom. Olha que chove. É diferente. Eu entendo no futebol que tinha, que estava falando do interior e eu não acabei não terminando. O que eu acho do interior hoje é isso. Essa é a minha opinião alterada contra ninguém. Os clubes estão preocupados em quê? Em fazer, por exemplo, três meses, seis meses de campeonato. Dá para qualquer um administrar, qualquer pessoa, do que se reguei trabalhando as categorias de base. Se o interior começar a trabalhar, os clubes do interior começar a trabalhar as categorias de base, não dar na mão de certos empresários que só visem o dinheiro, talvez no interior hoje ia ser um futebol mais forte. Maravilha. Galera da geral, a Geraldina do Maracanã que acabaram, né? Acabou, acabou. Eu assisti ali, eu assisti o platform ali que eu vou te contar. Meu pai pôs eu na cabeça, mas eu não quero lugar. Galera, Juari, espetacular. Juari, você morou na Europa um pouco e agora você está aqui em São Vicente? Eu morei, inclusive eu voltei em novembro do ano passado, eu voltei por causa da pandemia, eu estava na Itália. Montamos as franquias da Cadê de Santos de Valcruz. Montamos cinco, montamos uma em Milão, uma em Lodi, uma em Roma e uma em Avelina e estávamos indo para a quinta em Milão de novo. Só que a pandemia pegou nós pelo pé, tivemos que voltar e agora eu tive, até em junho deste ano no Santos, trabalhando no Sub-13, minhas categorias de base, e eu fui o único treinador que fui mandado embora sem ter ido para o campo, não dei um treino, mas assim, isso acontece. Entrei para a história do clube novamente, porque o único treinador do Santos foi mandado embora sem ir para o campo. Fiz muito treino pela internet, toda live, é legal, o campo montadinho, mas tá bom, passou, isso aí é passado. E hoje nós estamos vindo para morar aqui, na Zona Noroeste, a Unicente, gosto muito, está muito bom, muito tranquilo. E estou com o projeto Joaquim Eterno Menino da Vila, no Presidente Pudente, já com uma hora e meia, a pandemia fez com que a gente parasse, mas voltamos, graças a Deus, voltamos já, estamos tratando com o jogador até na Porta do Rio de Janeiro do nosso, esse é o lado do nosso projeto, é um projeto de formação de jogador, que vai de 12 a 15 anos, trabalhando com no máximo 60 meninos, 15 no 12, 15 no 13, 15 no 14, 15 no 15, porque aí nós podemos criar, formar o jogador, o que é formar o jogador? Não é formar craque não, que ninguém faz craque, craque é, bola é bom de Deus, Deus dá o dom para ajudar, mas tentar corrigir, tentar aprimorar e tentar fazer desses meninos o homem no futuro, que o jogador passa, porque nós deixamos já um legado, um legado quer dizer, nós temos quatro escolinhas lá, estão paradas, graças a Deus, talvez seja mais respeitado lá do que aqui, né? E aí eu estou escutando o que você fala, eu venho aqui na memória, eu venho aqui no pensamento meio rápido nessa tabelinha, por isso que o futebol europeu está com essa bola toda, os caras vêm aqui, é o futebol brasileiro que está nas entranhas ali, hoje você pega os clubes europeus, você não ouviu falar, nem conhece, tem jogador brasileiro, e tu não sabe quem é, da onde saiu, então quer dizer, nós continuamos sendo selenos, selenos, já que tem um problema, como só, os grandes problemas hoje, os clubes considerados grandes, não querem mais formar o jogo para Deus, quer jogar o jogo para o jogo, e achar jogador pronto, ninguém quer ir mais para as comunidades, porque hoje tu não tem mais campo, quando quer um pouco de futebol, você vai achar só nas comunidades, tu vai achar no interior, não tem mais, tu não tem mais aquele garoto que chega em casa com a cabeça do dedo estourada, então hoje tem a geração celular, geração notéria, geração que jogam muito, mas não vivem alguém, então infelizmente, infelizmente é isso, então nós temos que reverter esse quadro e dar para essa molecada o quê? o direito dele ser um primo criança, que nós não podemos obrigar, uma coisa que não tem nada contra, mas que um jogador menino de 11 anos já tem empresário, um menino de 13 anos já tem empresário, que diferente desse jogador jogador? Aí ele criou uma situação, criou uma coisa na cabeça dos pais, que depois vai pagar novamente. Chico é meu pai, que repaizão, meu pai? Chico é meu pai, eu tive dois pais no futebol, José Elidio Miranda e Chico Fale, umas pessoas que eu sou muito grato, não vou esquecer nunca na minha vida, o seu Chico era meu treinador, mas sabia, era moleque, garotão novo, fazia cagada pra caramba, ele sabia das cagadas que eu fazia, que não era pouco pra muitos, e nunca me deu nada, só me pegava pelo ombro e falava assim pra mim, ô, Faleu com o atraso. Para, que eu preciso de você. Tem uma passagem bonita numa das entrevistas do senhor Chico Formiga, também um ídolo do Santos, foi jogador, quando teve aquele futebol maravilhoso, discoteque, né, era a época das lanceterias, era a época dos embalos, de sábado à noite fervendo, aquele filme com o João Travolta, e o futebol do Santos, alegre, goleador, do qual o nosso camisa nova era o principal responsável por esses gols, foi apelidado também de futebol discoteque, né, e o senhor Chico dando uma entrevista na época, na época, e posteriorou, né, anos depois, ele citando o Juari, ele falou que, isso ficou bem gravado na minha mente de torcedor, que o Juari tinha uma coisa muito bonita que ele fazia, que ao marcar os gols, ele estava, voltas na bandeirinha, na bandeira. Mas ele não poderia sempre gostar. Não, mas ele não gostava, mas ele não gostava, mas ele ficou, aquilo. Não gostava, primeira vez, segunda vez que eu fiz. nasceu assim, isso nasceu assim, tá, vou lá, vou lá na bandeirinha, vou fazer uma palhaçada lá, fazer uma palhaçada qualquer. Aí, mas nasceu, aí marcou. Aí um dia ele me perguntou, o senhor Chico, o bom do senhor Chico era isso, ele nunca te dava uma dura na frente de todo mundo, ele te abraçava. Quando ele fazia assim, meu Deus, quando ele abraçava, a gente falou, meu Deus, vai soprar pra mim. Aí ele veio comigo, eu falei, Sam, vem aí, onde você estava? antes eu estava na janela fumando, e aí o senhor falou, a sala saiu, parece que o senhor não tava assim, não consegui dormir direito e tal, fica daqui. Falei, vem cá, não vai parar com essa palhaçada, não? Fica palhaçada, esse Chico, fica dançando, fala aí pra cá, sabe que eu não gosto disso? Aí esse Chico vai, não para não, continua. Continua a fazer. E você foi recentemente, também na história do Santos, homenageado pelo Neymar, quando o Neymar bateu a sua marca, né, 104, ele fez o Choray, ele tava nem claro. Cento e quantos gols você tinha? 101. 101, ele homenageou você no Burubi. Naquele dia, eu tava dirigindo, o sexto elevante, então nós fizemos a campanha extraordinária, nós vencemos o campeonato de excelência com, seis jogadores, seis jogadores de antecipação, melhor ataque que o ano fizemos, nós tínhamos jantando com os meninos, depois do jogo, e eu, e alguém me ligou, chamou, me deu no telefone, e eu falei, mas o que que tá acontecendo? Não, mas tem, quem é da Globo, acho que era da Globo, quem tava na Globo, acho que era da Globo, jovem, pô, uma coisinha, e o Ademir Quintino até que colocou, foi o Ademir Quintino que fez isso, aí começava, quando eu escutei, aí, peraí, peraí, tem alguém aqui que quer falar contigo, aí quando ele falou, falei, cara, agora tu imagina, eu já tinha parado, tô lá do outro lado do mundo, tô pensando nas minhas coisas lá, tô se homenageado aqui, no Brasil, pelo Neymar, que na época, até hoje, era considerado um dos maiores jogadores do mundo, o maior jogador do Brasil, pô, é uma coisa simples, mas é uma coisa que marca, aquilo marcou, é que nem diz o Pelé, o Pelé disse uma vez uma coisa pra mim, que foi focado na minha cabeça, se alguém quiser fazer alguma coisa pra mim, faça enquanto eu tô vivo, enquanto eu possa ver, então essa homenagem do Neymar, pode ter sido uma coisa, eu não sei se foi programado, não foi programado, se é uma coisa que ele pensou em fazer, mas é uma coisa que marcou, me marcou a mim, e marcou a minha história, no futebol, porque eu quero dizer, o Jorim foi homenageado, peraí, o Jorim foi homenageado por Neymar, Neymar, nós estamos falando de Neymar, com todo respeito, com os outros, o Cílio Luxuoso, do Zé Luiz, aqui de São Vicente, o Jorim foi homenageado por Neymar, do nosso rico futebol brasileiro, Jorim!